Bem-vindos a mais um vídeo, amigos! E parece mentira, mas finalmente a nossa incrível Copa do Mundo começou! E o nosso FUTURAF de hoje, vamos fazer homenagem à Copa. Vamos fazer o melhor time possível da Copa do Mundo. Ou seja, vamos ter que cuidar de entrosamento e classificação. E espero que venha bastante a Icon pra gente fazer um time topzera. Mas antes, vocês sabem, a nossa missão de invadir as redes sociais do Sporta TV. Estão todos aqui no primeiro comentário fixo. Invada lá e bota a hashtag sou o Lucas na Copa, mano. Agora deixa o seu like, me segue nas redes sociais também. E também, mano, não esquece de assistir os dois vídeos que eu postei ontem. Eu tô postando dois vídeos todos os dias durante essa Copa do Mundo. Vai ser assim. Eu tô fazendo conteúdo pra caramba, bem legal. Espero que vocês assistam. Às vezes o YouTube não entrega pra todo mundo, porque o YouTube é bugado. Então por isso que eu tô aqui falando pra vocês voltar ali no canal depois e assistir. Agora vem junto assistir esse FUTURAF de top! Galera, faz muito tempo que eu não jogo com 4-3-3. Aqui veio 4-3-3 ofensivo e 4-3-3 defensivo. Vou pegar defensivo porque eu sou ruim na defesa. É isso. Capitães, vamos lá. Olha só. Henrique, começamos bem. Graças a Deus. Veio aqui o Chen Henrique. Vem pra cá, moleque. Já vamos pegar o nosso ponto esquerdo. Temos que fazer um timezão top. Neymar, meu Deus do céu. Muito obrigado, Yei. Muito obrigado por esse momento mágico. Menino do meio. E o Chen Henrique, só falta vir o Messi. Se vier o Messi aqui, eu vou explodir. Se vier o Messi... Não veio o Messi, mas veio o Hulk e o Douglas Costa. E também o Manezito. Mas vou pegar o Douglas Costa porque ele é bom demais. Tá bom, nosso ataque tá fortíssimo, galera. Vamos agora ver o que vai vir na reserva. Nos primeiros bancos de reserva aqui. Davi Luiz, mano. Boa. Já tô montando uma seleção brasileira. Incrível. Mais um Messi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá colaborando com o desafio, Yei. Muito obrigado. É o melhor time possível. Ela tá fazendo isso. Mais um... Ocoxa Hernandes do... Ai, meu Deus. Vou morrer. Vou pegar o Ocoxa aqui porque a gente já tem atacante muito bom. E vamos agora pro nosso lateral esquerdo, mano. Manda. Sério. Manda. Isso. Isso. Marcelo. Sensacional, mano. Parece que a Esporte tá lendo minha mente. Eu tô imaginando o jogador estar vindo. Lateral direito. Vou pensar no Daniel Alves. É só eu falar que dá a isica parada, né? Não posso falar. Deve ficar quieto. Vamos aqui de cancelo, galera. E agora o goleiro titular. Manda o Neuer. Manda o Neuer. Manda... Uh! Mandou o De Gea, pelo menos. Ótimo. Não foi o Neuer, mas foi o De Gea. Ok. Agora vamos voltar para o nosso banco. Querido banco. De reserva. Aqui cagou. Cagou. O maior foi... O maior over foi o Ricardo Oliveira ou esse cara da Croácia. Eu acho que vou pegar o cara da Croácia. Vamos lá. Continua naquela pegada que tava antes, dona. Assim, ó. Na cata. Veio o Di Maria também. Juliano. Mas vamos pegar o Icon aqui, né? Com certeza, galera. E mais um banquinho. Antes de voltar para o time titular. O Jordi Alba, muito bom. Veio também o Draxler, o Carrasco e o Gomes. Eu acho que eu vou de Jordi Alba. Já temos o Marcelo, mas o Jordi Alba aqui é bom. Então vou pegar ele. Porque o resto a gente tá bem ali de meio campo, de ataque. Tá muito bom. Agora vamos pegar o nosso meio campo central do time titular. Quem será que vai vir? Mandou bem. Mandou bem. Mandou o Thiaguito aqui, ó. Vai ser ele sem pensar duas vezes. E agora o volante. Primeiro volante do time. Quem vai vir? Quem vai vir? Kanté! Caraca, mano. Tá mandando um time muito top. Sério, muito top mesmo. Peguei Kanté. Agora o outro volante pelo lado esquerdo. Olha só. Ah, que não foi tão bom assim. Mas veio o Bacayou, que é bom. O Bacayou, que é forte, é bom, mano. Eu vou escolher ele. Agora vamos pegar aqui o nosso goleiro reserva. Já temos o De Gea. Já temos. Então o que vem aqui tá beleza. Veio até o Armani. Olha só o Armani. Mas vamos aqui pegar o Areola. Ou Areola. Mais um banquinho. Eu preciso de um zagueiro top. Isso! Varane! Varane, meu filho. Isso mesmo. Perfeito. Tá mesclando o jogador da Europa com a América do Sul, mas tá ficando muito forte. Não tá ficando forte. Porque olha só o que vieram aqui. Isso aqui é como se fosse carta prata ou abaixo disso. É simplesmente umas bostas. Tá, vamos pegar o cara com maior over aqui porque não vai jogar. Com certeza. E mais um banquito. Antes da gente terminar o time titular. Rames, Rodrigues. Salah! Vem o Salah ainda, mano. Ah, agora o que eu pego? Rames ou Salah, galera? O que vocês escolheriam? Fala de coração. Não pode mentir. Eu vou pegar o Salah porque é o rei Salah, né? Vai estreando a Copa hoje. Ou não, né? Porque eu tô gravando esse vídeo antes do jogo do Egito. Aí eu não sei se ele jogou ou não. Dois zagueiros pra acabar o time titular. Hum... Amo você, dona EA Sports. De coração. Outro zagueiro. Pode mandar outro icon. Manda outro icon. Manda, manda. Não. Eu não posso pedir muito também porque ela me manda isso aí, ó. Olha só a quantidade de lixo. Vamos pegar aqui o Belga. Galera, só faltam então dois jogadores pra gente terminar o draft. Do melhor time possível da Copa. Tá perfeito. Tá muito bom. Vem pra cá, Lingard. E agora o último jogador. O último. Vai, vai, vai. Jesus! Gabriel Dizus. Também temos o Lukaku. Mas, sinceramente, eu vou pegar o Dizus. Alô, mãe. Bom, galera, o nosso foot draft do melhor time possível tá muito forte, mano. Tá muito forte. Se liga nisso. Neymar, Henrique, Messi, Kantê, Thiago, Bacaioco, Marcelito, Blanck, Varane, Cancelo e o mito de Reia. Ainda temos no banco, Ocoxa, Salah, Nakata, Gabriel Dizus, Jordi Alba e vários outros mitos. Seguinte, vou pegar o técnico agora e vamos ver se a gente consegue 100% de trozamento. Eu acho que se mexer a gente consegue. A gente tá quase lá. Vai, vai. Olha só, veio o Tite. Boa, veio o Tite. Mas vamos ver quem vai dar mais trozamento aqui. Sam Paoli foi pra 99. Show. O Peckerman também 99. Acho que todo mundo da América do Sul vai dar 99. Vamos ver o da Europa agora. Também, mano. Também. Só vou ver quem tem mais jogadores. Tem a América do Sul e a Europa, então. Eu vou pegar o técnico europeu aqui porque temos mais jogadores da Europa. Então vai vir aqui o Croata. Infelizmente, o Tite ficou. Dói meu coração deixar o Tite. Mas tá aí. Messi, Ocoxa, De Gea. 187 por enquanto. Temos 6 jogadores franceses, 3 espanhol e 5 BRs. Vou tentar fazer 100% de trozamento. Rapidinho. Bom, mudanças na equipe, galera. O Marcelinho vai pro banco. Não porque eu não gosto dele. Eu adoro. Pra mim, o melhor lateral esquerdo do mundo. Porém, pra dar entrosamento 100, ele foi pro banco. E aí, o nosso entrosamento subiu. E também conseguimos botar o Ocoxa no lugar do Thiago. Agora vamos para a partida. Espero que esse time que me dê muita sorte. Está aí o nosso adversário. Ele também tá com um time fortíssimo. E tem o Yashin, que é mito. Tem o Cristiano Ronaldo também, que é outro mito, né? Pô, eu não joguei com o Cristiano Ronaldo na moda Copa do Mundo ainda, vocês acreditam? Eu quero ele. Pô, manda pra mim, hein? E começou a partida. Vamos ver quem vai rolar, hein, galera. Manda sorte aí. Vai tabelando o time. Bonita tabela. Olha aí, Cancelo. Chuta cruzado, Cancelo. Ah, não chutou cruzado. Chutou em cima do Yashin. Escanteio. Quem sabe o Henrique já não marque um de cabeça ou de voleio ou de cabeça. Olha aí. Não, o Yashin pegou de novo. Yashin tá mitando já no início, hein? Vamos, Henrique. Agora é sua, Henrique. Não deu. Agora segura o cara, hein? É o Cristiano, mano. Não pode bater. Nossa, quase que ele fez um gol já de cara também. Olha aí, vamos tabelando o time. Vai passar lá. Passou. Henrique, pra fazer. Henrique, pra fazer. Pra abrir o placar. Tá aí, 1x0. Olha aí, tabelando. Estão tabelando. Estão tabelando. O cara é perigoso. Boa zaga. Olha aí, gente. Vamos. Boa zaga. Boa. Salvou muito. Messi. Vai, Henrique. Vai que dá. Vai que é tua, Henrique. Vai que dá. Vai que dá. Vamos, Henrique. Meu Deus. Ai, que bosta, mano. Tabelinha. O cara tá livre no meio. Deco. Fintou. Bateu. Degeia. Mito. Degeia. Vamos, Degeia. Vamos que é nosso. Henrique. Botou pro Neymar. É o Neymar? É o Neymar. É o Neymar. É o Neymar. É o Neymar. Pra fazer mais um. Também tava sozinho, né, mano? Ó o bolão. Bola na frente pro Neymar. Neymar. Já meteu na frente. Olha aí. Pra fazer mais um. Ô, coxa. Não. Perdeu. Não podia perder. Não podia perder. Olha aí. Ah, me atrapalhou ali, mano. Boa. Não. Não. Que defesa, mano. Na moral. Que defesa do Degeia. Hum... Bola nas costas. Que bola nas costas, Cancelo. Que isso. Ah, time. Que isso, mano. Eu não consegui selecionar os jogadores. Messi. Cruzou o Neymar. Tentou, mas não deu, né? Não. Não deu, mano. Não deu. Empatou. O cara tá jogando muito. Tá difícil. Tá difícil. Vamos, Henry. Vamos, Henry. Ah, mano. Que azar. Que aí? Pra fora. Ah, olha aí, mano. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Neymar. 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 Tá lá, mano. Boa, menino Ney. Boa. Não, mano. Ele conseguiu empatar no lance seguinte. Inacreditável, mano. Que jogo escroto. Que jogo escroto. Sempre assim. Tu faz um gol, logo em seguida toma. Sempre assim. O FIFA é f***. Vai. Vai. Hum, e a Xim pega tudo como sempre, mano. Olha aí. Boa, De Gea. Ó, ó. Cristiano Ronaldo ganhou do Blanc, que é um icon no corpo. Não dá pra entender o FIFA, mano. Não dá pra entender. Agora o cara tá enrolando o jogo. Tá com medinho. Tá com medinho, mano. Olha só que cara, mano. Ó o medinho do cara, mano. Ó o medinho. Ó o medinho em tomar gol. Acabou a partida, galera. Mano, a gente fez um gol no último minuto lá. Quando não tava na prorrogação. O cara empatou depois do lance seguido. Porque o FIFA é injusto pra caramba. E nas prorrogações aí, ele acabou fazendo um gol cagado. Acabou ganhando, mano. Fiquei triste que o nosso time tava top. Foi um jogo bem pegado. O cara jogava muito, tem que admitir. Mas foi sorte. Foi coisa de FIFA. Mas de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezão pra ajudar a gente. Também não esqueça de assistir os vídeos que eu postei ontem. Foram dois. Todo dia eu tô postando dois. Então assista ali no canal. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.